Oi, tudo bem? Você tá usando aquela máquina ali? Aquela ali? Não, 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 não tô usando não, pode ir lá. Obrigada. Mano, você não acredita, uma mina deu em cima de mim, ela perguntou se eu tava usando a máquina. Se ela tá usando mesmo... Cara, ela tá assim, mas isso não importa, confia em mim, ela tá muito na minha, véi.